E agora, eu quero te mostrar com exclusividade os troféus que já estão aqui, hein? Que legal! E eles vão morar. A morada dos troféus do grande dia, do desfile das escolas de samba, dia 22, vai ser o estúdio do Balanço Geral. E eles estão aqui. Um grande artista plástico do Rio de Janeiro, que é o Jesus, que preparou essas obras aqui incríveis, né? Em cobre. E elas estão todas já super acabadas e prontinhas, só esperando o dia de entregar para o grande vencedor. Essa aqui é para o campeão do grupo especial. O destaque, chamado Eldorado. Nossa, ficou lindo demais, né? Tem características aqui do carnaval. A parte mais inferior parece uma sereia e ela se encontra com a base. Esse aqui é da escola que for vice-campeã. Tá aqui, ó. O nome, ritmista, cuica. E tá bem representado por esse instrumento, que tá até tocando aqui na nossa musiquinha no estúdio, que tem tudo a ver com o carnaval. Olha que espetáculo. Mais que um troféu, é também uma escultura, né? E do lado de cá, o troféu que também tá lindíssimo, que vai ser dado à escola campeã do grupo de acesso. E que, a partir do ano que vem, estará no grupo especial. Ritmista Chocalho chama. Essa escultura aqui, impecável. Todas elas, as três, da grande escola campeã, da vice e da escola campeã do grupo de acesso, vão morar com a gente aqui, nos estúdios do Balanço Geral da NDTV, até o grande dia do desfile. Pra que possam, aí sim, no dia da votação, quando nós soubermos quem são os vencedores, serem entregues nas mãos dos presidentes das escolas de samba e dos carnavalescos, que geralmente estão juntos pra erguer esse troféu, depois de um ano inteiro de muito trabalho, muita determinação e de um belo espetáculo que, com certeza, estará lá no dia 22.